Dica número 7. Pessoal, prótese não faz milagre. Preciso dizer aqui para os pacientes que chegam com muita expectativa no consultório, achando que vai reabilitar e vai ter os seus dentes naturais como antes, ou que não vai ter incômodo durante o uso da prótese. Prótese não faz milagre, tá? Principalmente quem nunca utilizou prótese ou tá trocando a sua prótese, é muito importante saber que você vai ter que obrigatoriamente passar por um período de adaptação. O paciente sempre quando troca prótese ou coloca uma prótese nova, ele sempre vai achar estranho aquele objeto dentro da boca. Ainda mais na boca, que é tão sensível. Qualquer pequena coisa, qualquer pequena mudança na boca, pra gente já parece que é uma coisa monstruosa. Então assim, pessoal, perder os dentes, infelizmente você vai ter que se contentar com uma prótese ou então até mesmo, para quem tem condição, um implante. Mas voltar a ter o que era antes, os seus dentes, isso é praticamente impossível. Você precisa estar muito ciente que o dentista e juntamente com o protético vai fazer o melhor trabalho possível para se aproximar da perfeição, mas igual, ou voltar a ter o sorriso, ou até mesmo a mastigação que você tinha, é praticamente impossível.